Estava perfeito. Jogo após jogo, o Fagner tem chamado a atenção pelas boas atuações, mas faltava algo importante, balançar as redes. Agora não falta mais. Pela primeira vez na carreira, o jogador marcou dois gols em uma mesma partida. O melhor momento do Fagner, e deixando o técnico muito feliz e muito tranquilo. É importante, é legal, né, você poder fazer um gol. É um jogo que vai ficar na memória. Olha só como foi o primeiro, uma pancada. Que golaço. Fui feliz no chute, acho que tudo deu certo, enquadrou tudo certinho ali, o pé, o corpo. E fui feliz em acertar um belo chute e fazer o gol. O segundo gol dele também foi bonito. Tabelinha e bomba pro gol. Corinthians, líder da classificação geral do Campeonato Paulista, com o time embalado, revigorado. O momento é bom, propício pra quem busca deslanchar, desencantar. E o Fagner é o retrato desse momento.